Olá, estamos aqui mais uma vez, Nietzsche para vocês, o Andarilho, escute, preste atenção. Mais nenhum caminho, apenas abismo e silêncio. Assim você quis, sua vontade deixou o caminho. Agora ande, Andarilho, tenha o olhar frio e claro, perdido estará se acreditar no perigo. Entendeu? Perdido estará se acreditar no perigo. Se viver com temor, não se realiza nada, não sai, não se vai a lugar nenhum, não se chega a lugar nenhum. Perdido estará se acreditar no perigo. Ok, valeu, tchau.